Olá e sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série sobre Arquétipos. Hoje a gente vai falar sobre o Fora da Lei, ou Rebelde, também parte daquele grupo dos que querem deixar sua marca no mundo. Se você perdeu qualquer episódio, é só clicar aqui em cima ou aqui embaixo e também não deixa de seguir aqui no canal se quiser acompanhar essa série. No episódio anterior a gente falou sobre o herói, que quer deixar sua marca no mundo através de atos corajosos, de mostrar toda a sua competência. Hoje a gente vai falar sobre o Rebelde, que também quer deixar sua marca no mundo, só que tem habilidades diferentes. A principal habilidade do Rebelde é aquela questão da sedução do fruto proibido. Sabe, quanto mais certinha uma pessoa for, mais ela tem aquela voz gritando, falando pra ela quebrar as regras. É essa a questão da sedução do fruto proibido. E a gente também tem que entender que o Rebelde, fora da lei, não é um arquétipo mau, não é um arquétipo ruim. Existem muitos personagens aí que mostram pra gente que dá pra ser um Rebelde e bom, como no caso do Zorro e do Robin Hood, que são pessoas que roubam dos ricos pra dar aos pobres. Hoje em dia, inclusive, tem muitos super-heróis que se encaixam nessa vertente do arquétipo do Rebelde, que eles acabam sendo pessoas foragidas da polícia por agirem como vigilantes. É o caso do Arqueiro Verde. Então, o fora da lei é exatamente isso. Uma pessoa que está fora da lei, que está em vigor naquele local. Essa lei não necessariamente é justa. Pode ser uma questão de conformidade, de tirania, de repressão. E se esse for o status quo do local, o fora da lei vai estar quebrando com esse status quo. E esse é o ponto principal desse arquétipo. Por outro lado, se você está acompanhando essa série, você sabe que existem diferentes níveis. Então, é possível sim que esse arquétipo se torne uma pessoa alienada à sociedade e que acaba sacrificando outras pessoas pra conseguir o que ele quer. Então, o que a gente tem que entender aqui, da diferença entre o herói e o fora da lei, o rebelde, o anti-herói, também às vezes sendo chamado assim, é que o herói, ele começa a agir no momento em que ele se sente atacado por injustiça. Então, ele quer arrumar uma situação de injustiça. Agora, o rebelde começa a agir quando ele se sente atacado por uma situação de desprezo. Quando a sociedade começa a desprezar aquela figura. Então, é por isso que os vilões acabam recebendo, sim, esse arquétipo na maioria das vezes. Porque quase sempre são pessoas escorraçadas da sociedade. E aí entra uma questão muito interessante. Enquanto o herói se contenta em ser admirado pelos seus feitos, o rebelde se contenta em apenas ser temido. Então, vamos ver a ficha desse arquétipo pra gente entender um pouquinho melhor. Hoje, a ficha tá aqui no meu celular pra eu poder ler. O seu desejo básico é a vingança ou a revolução. A sua meta é destruir tudo aquilo que não funciona mais. Seja pra ele próprio ou pra sociedade em que ele tá dentro. O seu medo é não ter poder, bem parecido com a questão do herói, né? Não ter poder, poder nas suas mãos, poder. Ou ser comum, inconsequente. Ele não quer ser uma pessoa comum. Assim como o herói também não quer ser uma pessoa comum, porque eles estão, o quê? No grupo dos que querem deixar só a marca. Sua estratégia é destruir ou chocar a sociedade. Os seus dons é que ele é irreprimível. Não adianta você tentar coagir o rebelde. Ele não vai ser coagido. Ele tem uma personalidade extremamente forte. E também ele tem uma liberdade radical. Essa é a questão. Você não vai conseguir aprisionar um fora da lei, um rebelde. Tá dentro da essência dele ser essa pessoa liberta. E por fim, os traços, ou seja, outros nomes que esse arquétipo pode receber são rebelde, revolucionário, vilão, selvagem, desajustado ou inimigo. Agora, uma das coisas mais incríveis desse arquétipo, e o motivo de eu gostar tanto dele, é que o rebelde tem dentro de si todas as questões sombrias da sua cultura. Tudo que aquela sociedade tenta reprimir e esconder, o rebelde tem nele e abertamente pra todo mundo ver. E é exatamente por esse motivo que a sociedade reprime ele, escurraça ele pra longe. Porque ela não quer ver o que ela tenta esconder de todo mundo. Todas as coisas ruins, todas as coisas que ela considera podres, eu sei que vocês já estão pensando em vários personagens aí, mas todas as coisas que eles querem reprimir pra ninguém ver, o rebelde tá lá mostrando pra todo mundo. E esse é o grande poder dele também. É mostrar a hipocrisia do local onde ele mora. A gente pode perceber claramente isso pensando nos movimentos rebeldes de cada época. A gente teve os roqueiros, os punks, os hippies. Todas essas pessoas quebraram o status quo, ou mostrando coisas que os conservadores daquela sociedade queriam reprimir, pra que não fosse mostrado a ninguém. E Marcas, por exemplo, a MTV é um excelente exemplo disso, porque era aquele canal que era a paixão dos jovens, mas o terror dos conservadores, dos adultos conservadores. A gente tem até que pensar que um grande poder do rebelde, então, é abrir os olhos da sociedade pras limitações que ela mesma tem. Um exemplo de pessoa do mundo real que fez isso é a Madonna, que quebrou totalmente o status quo das mulheres da indústria, fazendo coisas que eram chocantes, que eram rebeldes, né, pra poder mostrar que as coisas poderiam ser diferentes. E ela se tornou o quê? Uma revolucionária da indústria musical. Exatamente porque ela mostrou toda a hipocrisia que existia. Então vamos ver agora os níveis desse arquétipo. No nível 1, ele começa a se identificar como marginalizado, se dissociando daquele grupo. Ou seja, a pessoa começa agora a perceber que, olha, eu não me encaixo nisso daqui. No nível 2, ele já começa a se comportar de modo chocante, ou até mesmo destruidor. E no nível 3, ele se torna o rebelde de fato, né, o revolucionário. Nem todos os personagens chegam no nível de revolucionar alguma coisa, mas existem esses três níveis diferentes. Agora, claro, existe também a sombra, aquele lado que a pessoa tem que tomar cuidado. No caso do rebelde, a sombra dele é prejudicar as pessoas ou a si mesmo e entrar em um comportamento criminoso. Agora no marketing, a gente tem algumas vertentes que podem ser utilizadas. Na primeira delas, a gente pode falar sobre marcas de coisas que são ruins pra gente, né, consideradas ruins. São doces, alimentos industrializados, bebidas alcoólicas, cigarros, tudo isso entra no arquétipo do rebelde também. E a gente pode até perceber que eles começam a usar símbolos de movimentos rebeldes pra poder ilustrar essas marcas. Então, tequilas tem o pirata na capa, batata chips tem punks, surfistas, é sempre alguma pessoa do fora da lei da sociedade. Agora, na segunda vertente, a gente tem o ápice do estar fora da sociedade, que são as figuras dos alienígenas. E nesse caso, podem ser usadas pra marcas que têm tecnologia avançada. Então, se há um setor de inovação, de tecnologia, pode usar também o arquétipo do rebelde. A terceira vertente engloba o grupo daqueles que são os selvagens que buscam liberdade. Uma marca que usa muito bem isso é a Harley Davidson, que tem os motoqueiros explorando as estradas, se sentindo livres pra poder fazer o que eles muito bem entender. E por fim, a gente tem o quarto grupo aí, que são os revolucionários, né? No terceiro nível do rebelde. Esse grupo aqui são as pessoas que mudam as coisas da sociedade. A Apple mudou a forma como a gente usa celulares. A Netflix mudou a forma como a gente consome entretenimento. E até a Uber mudou a forma como a gente se transporta. Então, pra poder concluir essa parte do marketing, a gente tem que entender que o quê? O arquétipo do fora da lei, do rebelde, busca liberdade, inovação e quebra com status quo. Se a sua empresa quer focar nesses segmentos, nessas vertentes, ela tem que pensar nesses contextos. Inclusive, utilizar cupons exclusivos ou promoções especiais pode dar aquela sensação de que a pessoa tá burlando as regras, porque não é comum ter aquilo e aí a pessoa recebe algo exclusivo. Isso também pode funcionar. Agora vamos ver a tabelinha do marketing pra poder saber especificamente pra quais marcas serve o arquétipo do rebelde. Ele pode ser bom pra sua marca se os seus clientes e empregados estão se sentindo muito excluídos da sociedade ou quando eles se identificam com valores em desacordo com os da sociedade como um todo. A função do seu produto é destruir alguma coisa, seja literalmente como uma empresa de terraplanagem ou até videogames. Outra opção é o seu produto não ser muito bom pras pessoas em questão de saúde, como é o caso dos alimentos industrializados, bebidas alcoólicas e cigarros. E por fim, também pode ser bom pra sua marca se ela ajudar a preservar um tipo de valor que tá sendo ameaçado pelo status quo atual. Esse é o arquétipo do fora da lei ou do rebelde. Se você ficou com qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo. Se lembrar de algum personagem também, pode postar aqui pra gente. E se gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, compartilha com as pessoas. E se não tá inscrito, já te convido, se inscreve. Ativa a notificação pra continuar recebendo vídeos dessa série, porque eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!